Para uma empresa incorporar a sustentabilidade à sua cultura, as pessoas precisam abraçar essa causa. No passado, era comum os funcionários creditarem a uma pessoa ou departamento a responsabilidade em promover ações sustentáveis. Hoje, os especialistas no tema entendem que a sustentabilidade precisa ser uma consciência coletiva presente em todos os níveis da empresa. Para que todos sigam nessa direção, é preciso o surgimento de líderes. E aqui não tem jeito. Mais uma vez, a empresa precisa da participação dos seus gestores, do presidente aos chefes de departamento. Todos precisam estar alinhados com as práticas sustentáveis e aplicá-las junto às suas equipes. No caso do mundo das franquias, o franqueador deve estabelecer metas, realizar mudanças na rede e treinar seus franqueados. Por ser um universo por muitos ainda desconhecido, é recomendável acompanhar a agenda da ABF, que traz constantemente informações e cursos para provocar a inovação. Vamos lá? Se atualize, em mãos à obra! Música 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 Música